Salve, salve galera, Rádio Gaminara com mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez a gente tá trazendo aí pra vocês aí o download desse conjunto, né, apresentando aí lá do canal do Mineiro Gamer, né, que é o Mineiro Gamer aqui, esse volvão e essa grameleira, e também galera, pra tá falando aí sobre a atualização do mapa oeste baiano versão 4.4, tá, mapa aí bem da horinha de jogar nele, ele hoje tem seis cidades, são seis cidades aí, ele ficou um tempo aí sem atualizar, porque o rapaz lá do canal Jogos e Simuladores tava sem PC, ele fez uma live hoje ali, até comentou lá que tava sem computador, por isso que não tinha atualizado o mapa, ele trouxe a atualização, deu uma mexida na questão da vegetação e também das estradas aí, tá, o som que a gente tá usando aí no volvo é do Rafa Sound e o molde gráfico vai ser no Sunset HD do FDC, beleza? É, o download do mapa vai estar na descrição do vídeo aí, direcionado lá pelo canal Jogos e Simuladores e o volvo lá pro canal do Mineiro Gamer, tá, o som aí a gente vai deixar o link do site da equipe, do, não, da equipe não, né, do Rafa Sound ali e o gráfico lá no canal do Bora. Galera, eu espero que vocês curtam o vídeo, tá, vídeozão rápido mesmo aí só pra tá falando da atualização, vou rodar um pouquinho aqui com o volvo só pra vocês darem uma olhada aí, conferida, o mapa galera já tá meio, meio ligado a como que é o mapa, né, saindo aqui. O mapa aqui é muito bom pra jogar, velho, principalmente no MP. Esse mod GPS aí é só vocês pesquisarem por GPS, iPad, no oficina Steam. O vídeozão rápido mesmo aí pra trazer o download do mapa, apresentar o download do mapa aí pra você, da atualização e também do conjunto ainda do revoque do volvo, bem top, passa pra caramba. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí galera, vídeozão rápido mesmo, né, porque eu vou abrir live daqui a pouco. Eu vou agradecer aí quem for acompanhar o vídeo, tá, então o download do caminhão na descrição do vídeo e também o download do mapa, né, mapa oeste baiano versão 4.4, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, Rise Game valeu, tamo junto e é nóis, tchau.